Música Boa noite ao canal da edição especial do Jornal Pris-Presimentos. Hoje nós vamos estar aqui com os médicos de Cuba, atriz nas filhas e outras coisas que a gente já está tendo a vida. Diretamente do nosso Rio de Janeiro, nesse momento, há mais de semanas está acontecendo várias manifestações na frente da casa do governador Cabral. As pessoas estão dizendo, fora Cabral, fora Cabral. E já está a nossa repórter, Sandrinha Passarinho. Sandrinha, você está no Rio de Janeiro? Oi, Sandro, está tudo bem? Sandra? Oi! Oi, a gente estupida, eu peguei o Belém. Oi, você está no Rio de Janeiro, na frente da porta do Cabral. Estou no Rio de Janeiro. As pessoas estão gritando, fora Cabral, fora Cabral. O que está acontecendo? Estão jogando pedra. Está batado em confusão aqui, hein? Estamos de 3T. Está batado em confusão. O que está batado em fogo em pneus? Estão batando fogo em pneus, tentaram tocar fogo no meu quadril. Está batado aqui, querida. As pessoas estão gritando, fora Cabral, é isso? Estão gritando, estão na frente da casa do Cabral, gritando, fora Cabral. É verdade que você teve uma notícia? Parece que o Cabral não vai sair. Não vai sair, gente. Por quê? Se os índios gritaram, fora Cabral, e ele não saiu, ele vai sair com umas bichinhas com as pedras na mão? Cabral é o filho da puta. Se ele não estivesse descobrindo esse país, a gente tinha nascido na Europa. Eu também estou gritando, fora Cabral, fila da puta. Por causa de você, eu nasci aqui nesse pequimato. Eu estou participando também do processo. Você está confundindo o governador Cabral com o Pedro Álvares Cabral. É a mesma pessoa. Ah, entendi. É a mesma pessoa. Cabral, Cabral. Está certo. Cabral. Agora aqui no Rio de Janeiro, está acontecendo coisas estranhas. Está acontecendo mesmo? Coisas estranhas acontecendo. Eu vi uma travesti sendo presa. Uma travesti foi presa? Presa e ela vai ser multada. Por quê? Brigando com o marido. Ah, ela brigou com mais bichinhas? Ela brigou com o marido na praia de Coca-Cola, de Calcedel. E eu vi ela, deu uma raspeira no marido e o marido caiu no chão. Chegou a polícia e multou nela. E R$157,00. Por quê? Não pode jogar lixo no chão. Ah, entendi. Está certo. Obrigado, Sandra. Eu pedi para você ficar de plantão. Daqui a pouco a gente... Estou de plantão. Qualquer vagabal eu te chamo. Sério, olha. E realmente já estão chegando no Brasil com os novos médicos cubanos. E as primeiras médicas já estão aqui. A gente vai conversar com uma delas que já está aqui no Brasil. Que é a médica do Dr. Consuelo Facada. A Consuelo Facada se formou em planta e vai conversar com a gente. Por favor, então, o Dr. Consuelo. Consuelo, boa tarde. Está aqui hoje. Vai conversar com a gente. Olá, tudo bem? Olá. Você é médica de Cuba? Sim, sim. Qual a tua especialidade? Dela medicina? Lá especialidade é na ecologia. Qual? É cuidar do pulo. Como? Cuidar da espriega. Por favor, só um minutinho. Oi? Pois não. É fripoi? E aqueles que comentem que perguntassem é fripoi. Ela é a soqueira, né? É, é. É de Cuba. Tá bom? A gente fala que a filha da poeta da que... Tá certo. Olha, eu vou falar em português. Oi? Vou ter que sair. Acabaram de roubar meu celular. Vou prestar queixa. Tá certo. Tô no Rio. Você fala português realmente? Sim. Eu vou pedir pra você falar algumas palavras em espanhol e depois você fala em português, tudo bem? Queria que você falasse vagina em espanhol. Just me. Queria que você falasse cub em espanhol. Cuido. Cocô. É, é. Cuidado. Como que se lhe diz chupapau em espanhol? Tá certo. Olha, eu vou fazer o seguinte. Nós temos um peço pra fazer com você aqui, tá bom? Sim, nós vamos falar alguns idiomas com você. Eu gostaria que você responda os primeiros idiomas, tudo bem? Você pode escolher um idioma e faça a pergunta. É, francês. É, você pode falar na casa? Que escute em pausa que trabalha no campus? Eu acredito que ones tem servo em espanhol. Você pode ouvir ele para. Vou mostrar alguma dúvida. Depois diz que o Messias Marqueira vai ouvir ele para. Você pode ouvir ele pra. E você pode ouvir ele para? Eu tenho ouvido ele para. Ela falou que está muito feliz por estar aqui no Brasil. E que a primeira clínica para ela vai atender por esta região de Itaquera. Então, para mim, essa comece a pergunta? Eu perguntei qual é a alimentação que ela usa e ela falou que por causa do aparelho Eu venho ficando ficando com informações deutsche pienso Sua série é grande A gente acha que você está as per 오� aus 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 os humanos Mas você acaba com a perstar seu em um. Se você puder falar a palavra pra lápis, só o que eu mais adentro. Você sabe como é que os coreanos colocam o nome dos filhos? Eles pegam uma bacia e jogam três moedas, aí passa um... Qual é o outro idioma? Vamos então no inglês. Ok. Eu gostaria de perguntar a você se você, como você, como uma filha, como uma filha, como uma filha, por exemplo. Como você faz sexo com outras pessoas? Como você faz? Por exemplo, quando você vai para a pílula, o que acontece com você? Porque, você sabe, eu não vou perguntar a você. Você é tão grande, tão grande, tão grande. O que você acha? Não, não. Meu poder, eu acho que sim. Eu tenho um parte de razão, professor. Hoje eu só quero falar em quebrau os nenes. Meu idade. É outro tipo de cadoras. É o 1996. Eu vou falar em quebrau os nenes. Daqui a pouco tem uma notícia de Itália Bombinha e a gente vai falar sobre o Terlão. Não, não, calma. A gente está falando que Itália Bombinha foi filmada na sua casa e os machos-câmeras filmaram, inclusive, o gato de filhação de Itália Bombinha. A gente vai dar uma olhada agora. Ela está pedindo ajuda para a Sociedade Protetora dos Animais que falou agora no Terlão, o gato de Itália Bombinha. Vamos dar uma olhada. Está aí uma imagem que o gato de Itália Bombinha. E para encerrar esse bloco, eu tenho uma última prova de português nessa nossa médica cubana. Eu gostaria que você soletrasse uma palavra em português, tá bom? Eu vou falar uma palavra e você soletra, tá bom? Soletra, a palavra A-P-E-T-A-D-I-S-I-M-A. Meu Rú. A gente não vai dar uma boa e não vai dar uma boa.